Ai, eu já pensei Mandar pintar o céu em tons de azul Para ser a original Só depois notei Que azul já era Ou que alguém Que teve a ideia igual Eu não sei, sei de fugir Oh, more than one's all Já não há nada de novo aqui Debaixo do sol Já me persegui Por becos e ruelas de horror Caminhos sem saída Até que me perdi Sozinha sem saber De que eu estou A pintar a minha vida Eu não sei, sei de fugir Oh, more than one's all Já não há nada de novo aqui Debaixo do sol Eu não sei, sei de fugir Merder o azor Já não há nada de novo aqui Debaixo do sol Debaixo do sol Eu não sei, sei de fugir 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 Eu não sei, sei de fugir